Esse inimigo, esse amor de mim Se eu tivesse em vida o erro, em vida o erro, em vida a alma Em mim E eu te amo, amor Como eu te amo Você é um pedaço de mim Não me deixe assim Viver sem você O amor é tão ruim E aí? Se for sentida o erro Entenda o erro Entenda o amor Em mim Não vou lamentar E amor Jamais só te esquecer E amor Eu sou louca Pra chão que eu não fará E amor Amor, entenda o erro E amor Amor, entenda o erro E amor Amor, entenda o erro Entenda o erro Entenda o erro Entenda o amor Super Bora, tal Bora, tal Para cima Quando é madrugada Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Quando é meia noite, é sul tropical Escuto o sol num bengão e o trovão azul Vem uma iga de prata e um novo uma para O Super Pop Line E o Itamaraty No Codinho Louro Negro E o Plata lançou Não pare de lançar Você tá curtindo o café Ora o sucesso continua É na pressão, é na pressão Dançando, perdendo, armando Como é que é? Lá vem o negão Que só dança brega Até quando ele dorme Ele sonha com brega Se vai ao banheiro Ele só canta brega Spotify Ele só abre brega A voz é de disco Ele só compra brega Se vai ao funeral Ele só pensa em brega Quando chega Numa festa Ele chama a atenção da galera Ninguém nega Que ele é o anormal do brega Que ele é o anormal do brega Ele é um homem do brega Ele só dança brega É o anormal do brega